Asterix e Obelix estão de volta em três dimensões para esquentar os coraçõezinhos de quem cresceu com os druidas mais divertidos dos quadrinhos. No filme Asterix e o Segredo da Poção Mágica, que estreia quinta-feira, o velho druida Panoramix se envolve em um grave acidente. Percebendo que é hora de passar seus ensinamentos adiante e assegurar o futuro da vila, ele convida Asterix e Obelix para protegê-lo em uma aventura. Asterix e Obelix